Antes de tudo eu quero aqui apresentar pra vocês um dos jogos mais topzera da Google Play Store Ele tá entre os três mais bem avaliados de lá Então é muita coisa, tá? Ele também acaba de ser nomeado como finalista para o prêmio Google Play Awards O jogo é o Ride Shadow Legends Ele é um jogo de fantasia, épica, sombria e oportunos Como que é? Você tem que ter muita estratégia pra você jogar O jogo conta com mais de 15 milhões de downloads nos últimos seis meses E também conta com mais de 400 campeões pra você colecionar e personalizar ele Assim, pra deixar top, entendeu? E ela, eu já vou te contar qual que é meu campeão preferido É o Elfo Sombrio São mais de 16 facções heróicas que você pode juntar com seus amigos e começar a atacar as outras É muito louco Você pode explorar também mais de 1 milhão de construções de campeões no jogo E tem também 13 locais espetaculares pra você explorar E o melhor de tudo, esse jogo é totalmente de graça E, Bela, se eu quiser tomar um café, às vezes eu não quero participar das batalhas É simples, é só você ir na opção de multibatalha Lá você pode deixar tipo no piloto automático, entendeu? Você deixa lá o cara jogando pra você enquanto você toma seu cafezinho Você vai no banheiro fazer alguma coisa Você pode deixar o jogo jogando pra você Isso é espetacular Tem também torneios e eventos semanais Onde você pode melhorar o seu herói E também concorrer a recompensas semanais Prêmios, mané E galera, os criadores do jogo tem planos de atualização pra mais de 6 meses Então não vai ter tempo pra você ficar entediado, não Vai ter conteúdo infinito pra você desfrutar no jogo Tem também uma nova facção Um recurso de tag team A arena e até um novo chefe de clã Com que você pode lutar com seus companheiros de clã E você pode me encontrar no jogo É só você colocar meu nick assim SteveYT E corre lá, baixa o jogo porque você pode fazer parte do meu clã, viu? Então vai aí na descrição do vídeo Clica no primeiro link Porque você vai ganhar 50 mil pratas de graça Mais campeão épico grátis Como parte do programa recompensas para novos jogadores Tudo isso pra você começar a sua jornada assim ó Arrebentando já Gente, o jogo é divertido demais Ele é infinito Eu tenho muita coisa pra fazer E o melhor de tudo Ele é totalmente de graça Então vai na descrição Pega a tua recompensa aí pra você começar uma batalha épica Bela do céu Olha que bonito o meu nariz Ele tem cor de chafariz Eu achei que você ia falar que bonito o teu carro Eu ia falar Caraca, realmente é muito bonito Na verdade, olha que lindo o carro do Franklin Bela Até parece que o retrovisor ali É uma orelha de lesbo Não Nossa, nada a ver Peraí que abriu o sinal Ele tem que andar agora Ó, já que esse carro é tão bonito Ele merece o teu like, tá? Porque, cara Que carro massa Olha bonito E se inscreve também se você ainda não for inscrito Segue a gente aqui Porque tem vídeo todo santo dia Entendeu? GTA Um mais louco que o outro E segue lá no Instagram também Pra você não perder nada que acontece nas nossas vidas E a gente sempre divulga as lives Que a gente tá fazendo na Twitch lá Então segue lá agora O Instagram tá aí, hein? Vamos lá agora Ver o que que o Franklin vai aprontar hoje Gente, o que que essa coisa tá fazendo A gente pegando na rua? Meu Deus Olha Ó gatinha, o que você tá fazendo A gente pegando na rua aí? Ai Aqui nem é a praia Ai, é que eu acabei de chegar Da praia, sabe? Eu não sou nova É que na verdade eu não sou nova Peraí, eu te conheço Me conhece? Você me conhece? Você não é o... Ai meu Deus, como que é o nome? É o... É... Fred? Franklin Franklin É esse mesmo É, tipo isso Ai, você... Você... Eu vou entrar aqui Não, não, não O que 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 deixou você entrar? É que a gente precisa conversar Entendeu? Mas o que? Peraí, que tá atrapalhando o trânsito Eu vou ir pra frente ali O que que você quer? A gente pode ir pra um lugar mais sossegado Peraí, que mulher estranha, galera Bela, eu acho que é interessante Gente, mas... Ela só pode Como é que você deixa assim a mulher entrar do nada no seu carro? Eu não deixei Ela só foi entrando Eu não deixei É sério Eu não deixei Ela só foi entrando, Bela É aquela historinha Ela que me beijou Eu não fiz nada Claro que não, Bela Claro que não, claro que não Ó, vou chegar numa rua tranquila Pra ver o que que ela quer falar com a gente, né? Ai, aqui já tá bom Aqui, aqui Podemos estacionar aqui, gatinha Ai, sim, tá Pronto, vamos O que que você quer falar comigo? Desce o carro Eu preciso descer? É claro, amor de mim Opa, opa Deixa eu ficar na frente pra você não... Eu já tô, já tô saindo Tá, mas o que que é? Como que você sabe meu nome? Eu nunca te vi na minha vida Ai, você não lembra aquele dia Que a gente se encontrou na praia E a gente foi dar um rolê à noite? É rolê? Lembra que a gente bebeu todas Ficou doidão Essas coisas Peraí, eu vou em muitas festas Mas eu não tô lembrada de você Você até cheirou pó de nescau Lembra disso? Pó de nescau É, lembra Eu não faço... Eu não mexo com coisas e licitudes Olha, mas, enfim Você é... Peraí, que biquíni mais estranho esse seu Tem umas mãos aqui nele É sério que você não lembra de mim? Não, eu não lembro Qual que é teu nome? Ah, o meu nome é... É... Hã? Fala, é... Patrícia Patrícia? Aham Olha, fala a real, moça Eu não lembro não Eu tenho que ir embora Porque eu tenho que ir resolver Mas espera, peraí, peraí Eu tenho que te contar uma coisa Contar o quê? É, eu não queria dizer assim, sabe? De supetão Mas... Você vai ser pai Eu? Franklin da Silva Soros? Sim, você Por que que eu vou ser pai, moça? Vai ser pai porque eu estou grávida Mas peraí Não, não, não Isso não pode ter acontecido Eu nunca fiz nada com... Com pessoas assim, sabe? E eu, se eu... Então a gente continuar a fazer alguma coisa Eu tinha lembrado Mas foi aquele dia Você não deve se lembrar Mas o dia que você cheirou Pode ir na escala A gente foi pra sua casa E o hotel é onde você mora Você mora lá em cima, não mora? Ah... Só um minuto Só um minuto Eu preciso conversar comigo mesmo Tá Galera Eu como Franklin Eu sei que eu bebo de vez em quando E fico sem saber das coisas Mas será que ela mesmo é mãe do meu filho? Eu sempre quis ter um filho Ah, moça É... Tá, mas Tá gravada de quantos meses? Eu acho que eu lembro de você sim Ah, então É que eu descobri ontem Devo estar com uns dois meses Por isso que a minha barriga não tá grande ainda, sabe? O nome dele vai ser Fernando Peraí, mas eu nem sei se vai ser menino ou menina Então vai ser Fernanda Fernanda ou Fernanda O que você acha? Amorzinho, combina, né? Tá, pode ser Tá, mas o que você precisa? Ah, então Eu queria dizer sobre isso com você Ah, eu fico meio sem graça Mas já que você tocou no assunto Eu preciso de dinheiro pra... Não assim que eu esteja interessada no teu dinheiro Mas... É... Uma criança precisa de dinheiro, né? Mas já que ele é meu filho A gente pode ir no plano de saúde A gente não paga nada E não gasta dinheiro nenhum Não, é que na verdade Eu vi que tem um tratamento Que eu posso fazer Que fica na Alemanha Então eu vou precisar De um jatinho particular Vou precisar de pelo menos Uns... Uns 500 mil dólares Pra começar E também vou precisar De um carro novo Não, mas eu conheço Que o doutor Dentro de tesoura Que ele faz uma operação Super legal Que ele é um médico pediatra Ele vai cuidar muito... Não, jamais Eu nunca colocaria Meu filho nas mãos De uma pessoa Que eu não conheço Mas eu conheço Ele é um médico Que ele fez eu nascer Você mesmo quer Colocar o seu filho Ai, meu Deus Correndo risco de vida Você é um monstro Claro que não Claro que não Eu posso providenciar tudo isso O que você quer mais? Ah, então tá bom É... Eu preciso Aqui também roupas novas Porque tá vendo Que eu tô de biquíni, né? Tô Eu disse pra você Que eu tava vindo da praia Mas eu na verdade Estou passando por necessidades Entendeu? Hum... Sei não Não, você tá vendo? Tá Então eu... Hum, eu acho que eu conheço essa garota Cala a boca Não conhece Ai, sai daqui Meu Deus do céu Sai daqui Eu conheço você sim Sai daqui, ô perna seca Vai, ô sabia Vai cantar pra lá Vai Como que ele te conhece? Galizé E por que ele tem uma meia só num pé? Ai, porque ele é estranho Não liga pra ele não Tem que eu bata nele? Mas olha só Agora eu posso dar um rolê E eu te encontro lá na sua casa Mais tarde, você? Tá, pode ser Tá bom, então Obrigada, tchau, viu? De nada Tchau, tchau E você, pai É só, é só É, um momento Eu só queria deixar bem claro Que a gente não precisa casar, tá? Ah, tá bom Depois a gente resolve isso Tá bom Eu só preciso que você ajude A criar seu filho Tchau Tchau Ai, meu Deus Eu não acredito que eu vou ser pai Pai, pai, pai Vou correr com a mão Franklin, Franklin Ô, Franklin Acorda pra vida O que foi? Eu vou ser pai, Bela Você é pai Franklin É o seguinte Você é burro Cara, você é um burro Parece, né, Bela Essa mulher é totalmente diferente Do que você pensa, Franklin Franklin, você nem lembra dela Você não lembra nem que ficou Com essa mulher Ela chega e falou que tá grávida Ela falou que eu cheirei Pode Nescau E eu sempre cheiro Pode Nescau Então eu acho que ela tá falando a verdade Cara, como o Franklin é burro Ele é muito ingênuo, gente Seu bocó Vai investigar, Franklin Porque ela tá cheirando, ó Cheirando a interesseira É, tá cheirando muito a interesseira E olha só Eu acho, Franklin Que é melhor você seguir ela Pelo menos Pra saber se ela tá contando Essa história de verdade Se ela tá passando por necessidades mesmo E se ela tá grávida, né? Eu acho bom mesmo, hein, Franklin Vai lá, vai lá Aproveita que ela deve tá perto Ai, meu Deus do céu Eu não sei Vocês não querem minha felicidade Minha felicidade, né, Bela? Ai, Franklin Pelo amor de Deus Para de drama Vai lá ver o que tá acontecendo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu ver se ela passou por aqui Olha ali, olha ela Ela ali, ela ali Ela tá com aquele cara de novo Caraca, eu tô falando Ela conhece aquele cara Deixa eu ver, deixa eu ver Olha só Ai, eu te conheço, gatinha Porque você não me falou de mim Pro cara lá Eu não quero que você fique falando Pras pessoas que você me conhece, entendeu? Tô tentando fazer um negócio aí, entendeu? Você não pode me atrapalhar Ai, meu Deus do céu Que horas são, gatinha Dá o fora daqui, Fred Dá o fora Não, não, não Dá o fora Eu não quero você aqui Tá bom, tá bom Ai, que saco Vou ter que atravessar a rua Pera aí Realmente ela conhece aquele cara, Bela Tá vendo essa história Hum, tá fedendo Tá estranha essa história, hein, Franklin Segue ela Ai, eu não acredito nisso Tá chovendo, gente do céu Eu vou ter que proteger minha gatinha Porque tá chovendo Nosso bebê vai se molhar Franklin, você é de ser burro Você ainda tá caindo na conversa dessa mulher Ai, cara Mas que é um amigo dela Ai, nada a ver de amigo Oi, gatinho Você pode me dar uma carona Eu preciso Ai, que sem educação Ai, gente Eu preciso ligar Pro Rodolfo Aquele milionário Ela tá vindo pra cá Ela tá vindo pra cá Tem que falar pra ele Que eu tô grávida dele Eu acho que ele vai acreditar Preciso pelo menos De mais uns 3 milhões Já arrecadei 2 Então tá bom Já arrumei 3 pais diferentes Pro meu filho Que eu nem tenho Ai, como é fácil Ganhar dinheiro E enganar o meu rico Viu, Franklin Fica escondido na moita aí Você viu o que ela falou? Vai, Franklin Vai lá proteger a mãe do seu filho da chuva Eu achei que eu ia ser o pai, Bela Calma, Franklin Calma O que eu faço? O que eu faço? Meu Deus, não é pra tanto Peraí, peraí Galera Se inscreve no canal assim, ó Se inscreve no canal Porque o Steve e Bela São uns detetives muito bons Tá bom? Ai, Franklin O que seria de você Se não fosse a gente, né? Ó, galera Já deixa o like pra ajudar o Frank Porque, coitado Foi iludido Ele achou que ia ser pai Steve, eu tive uma ideia O que, Bela? Eu acho que o Franklin pode dar o troco Nessa interesseira Porque ela é uma golpista E ela merece Tá, e o que ele podia fazer? Então, ele podia pedir ajuda Pra pessoa especialista De dar troco Nas interesseiras Tive ideia, Bela A pessoa que não gosta de interesseiras E não gosta que enganem Seu amigo Franklin Então, é Vamos lá E comenta aí se você já sabe Quem que é Mas, Zinha Só um momento Segundo Que eu tô ouvindo Ei, 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 ei Passarinho Que chão é esse? Ei, ei, ei Aqui, aqui, aqui O que é esse, meu irmão? Ô, bebê Ô, bebê Você fez o passarinho? Bebê Eu preciso da sua ajuda Ei, irmão Quando é que você Não precisa da minha ajuda, irmão? Ah, sempre, né, bebê? É, tá Desembusta, vai Eu preciso que você Cante a musiquinha Pra eu ficar mais feliz Irmão Isso daí é fácil Canta, por favor Irmão Aqui no beco Todo mundo É, irmão O Franklin se deu O Franklin se deu Agora parece um bundão Não, é a senhora O Franklin se deu Mal com a interesseira Achou que ia ser pai O que é isso? Eu me dei mal Com a interesseira Ela falou que eu ia ser Pai do filho dela Só que ela tá mentindo pra mim Ela é uma barriga de alu Peraí, irmão Você engravidou Uma interesseira? Não, calma, bebezinho Ela falou que assim Que ia ser meu Que eu era o pai Só pra ganhar do meu dinheiro Não, essa moça me trollou Eu não vou ser pai de verdade Ah, irmão Manjei Mas onde, irmão? O que? Eu tenho um negócio Uma ideia aqui na minha cabecinha Que pode te ajudar, irmão Você pode trazer a interesseira Aqui pro beco? Não sei se ela vai vir Como que eu vou atrair ela? Você deve ter o número Do celular dela no teu, irmão Sei lá Tá Tá, eu atraio ela e faço o quê? Faz ela confessar Porque eu preciso ter certeza Que ela tá merecendo Você? Ué Tá achando que o Franklin Aqui tá mentindo, bebê Mentindo? Irmão Não foi isso que eu disse, irmão Não, você quer que ela confesse Você tinha que acreditar em mim Irmão O quê? Você tá sendo que eu tô desconfiando de você? Não, não, não Tô desconfiando de nada Tá bom, bebê Tá bom, tá bom Eu tava brincando, irmão Fiquei você Espera aqui que eu vou chamar ela Vou lá, irmão Eu vou ficar aqui atrás da letra de lixo, irmão Tá, fica aí, fica aí E ouve tudo, viu? Eu acho, irmão Eu tenho ouvidos de elefante Tá bom, tá bom, tá bom Mas como que eu vou encontrar ela, Bela? Como que eu vou encontrar? Essa moça não... Ai, eu não sei Meu carro tá lá Eu não sei se ela vai conseguir Ai, você está aí Ela chegou, ela chegou Oi, amorzinho Ai, ainda bem que eu te encontrei Eu achei que o GPS estava errado Por que você não pode tomar chupa com o nosso bebê, gata? Ai, é verdade Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Ai, vamos ficar aqui embaixo Ah, não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aí, onde está aí? Isso, vem cá Ai, tá Ai, eu tenho que conferir depois Como que você me achou, amorzinho? É, é que quando eu entrei no seu carro Coloquei um rastreador Eu não podia perder o pai do meu filho, né? Como que... Por que você está fazendo essas coisas ilegais? Não é legal Eu já estou tentando manter as coisas sob controle Olha, gatinha Eu te segui e eu ouvi tudo Você estava tentando passar esse bagulho de barriga de aluguel Para outra pessoa e você queria enganar um cara para ficar mais milionário ainda O que você está falando? Eu te segui e ouvi tudo Eu não fiz nada Eu não sei do que você está falando Tá, sim Você conhece todos aqueles caras que passaram Não, não Sim, sim Eu não sou mentirosa E eu queria falar também Que o Franklin aqui faliu Eu não tenho nem onde cair morto Perdi todo o plano de saúde com o doutor O que? De tesoura Verdade Você perdeu o plano de saúde? Você está doido? Sim E não vai ter jotinho para ir para a Alemanha coisa nenhuma Você está falido Estou falido Eu não tenho nem onde cair morto Ai, você é um pobretão mesmo Você acha mesmo que eu ia sair com você um dia E que você ia engravidar essa barriguinha linda? Você só cheirou pó de nescau e desmaiou Você é um bundão Quer dizer que eu não sou pai? Mas é claro que não Você deu um golpe da barriga em mim Você vai se ferrar A bebê vai te pegar Você vai se ferrar A irmã vai te pegar Tchau neném O que você está falando? Ela se deu mal Ai, gente Que cara maluco Ai, eu preciso encontrar Alguém para me dar carona Ai, irmãzinha Gente, saiu uma criança do lixo Você foi abandonada? Irmãzinha, está me tirando? Eu não fui abandonada coisa nenhuma Ai, é que normalmente Quando encontra bebês na lata de lixo É que a mãe abandonou, né? Por falar em mãe abandonou Eu fiquei sabendo que você está grávida E depois não está mais É verdade, irmãzinha? Ai, sim Ai, você viu aquele pobretão? Ele achou mesmo que ia me engravidar Mas eu já estou dando golpe em vários ricos Eu aconselho você a fazer isso Quando crescer Vai ficar milionária Ai, irmãzinha Você não sabe de nada mesmo Irmãzinha Você sabia que eu já sou dono Da bagaça toda aqui dessa cidade? Irmãzinha Por um acaso assim Do objeito Assim Da coisa do futuro Você enganou meu amigo Franklin E eu não gosto que enganem os meus amigos Irmãzinha Sinto muito Ele era teu amigo Ai, azar o dele, né? Porque ele é pobre agora E você não devia ter amigos pobres Irmãzinha Quer saber? Você já me deu nos nervos E eu já estou com rava de você Irmãzinha Diga as suas últimas palavras, irmã Opa, opa Calma aí com essa bazuca, menininha É de brinquedo, né? Ai, meu Deus Essas crianças do beco Já crescem com violência no sangue É de brinquedo, sim, irmãzinha Engole aí essa bala de lego agora Vai Que barulho foi esse? Bebê, bebê, bebê Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem Minha, irmão Já resolvi Você bazucou ela, bebê Bebê, você é muito louca Agora vamos limpar o carro Pra você não se molhar mais Vamos, irmãzinha Nossa, Bela Gente, quando eu falei de dar o troco Eu não imaginei que ela fosse bazucar a mulher Tudo que acontece Tudo que dá errado A bebê pega e bazuca É, caralho É o jeito dela resolver qualquer tipo de problema Qualquer um É isso aí, galera Essa bebê é muito louca Deixa o seu like Se inscreve no canal E não esquece Porque todo dia tem vídeo aqui, viu? Sim, segue a gente no Instagram também E acompanha as nossas lives de GTA RP Que tá sensacional Lá na Twitch Procure o Ander Games E é nóis Tchau, galera Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri